Colecionador de Lugares Apoio Prefeitura de Uberlândia por uma cidade educadora As características da escalada esportiva é que ela não tem objetivo de cume As vias normalmente são baixas, aproximadamente 30 metros As proteções, que são as chapeletas, elas são próximas E é uma escalada mais atlética, exige mais do físico A tradicional tem a característica de ser vias mais altas E a gente fazia as cordadas, que chama E já tem o objetivo de cume E que é atlética também, tem vias tradicionais difíceis As proteções são mais distantes As chapeletas são mais distantes uma das outras Quando há uma queda, existe um músculo maior de acidente Woo! Woo! A gente vai fazer a escalada guiada. Que é colocando as costuras nas chapeletas, o escalador sai com a corda de baixo e vai colocando as costuras na proteção fixa, que são as chapeletas, e ele vai passando a corda na costura, e a gente chama de costurar. Começa dando um nó na ponta e vai repassando e vai sentindo a corda. Para escalar com segurança, essa primeira etapa é importantíssima, porque tem dois objetivos. É a verificação da corda, ver se ela tem algum defeito, e para desembaraçar a corda, se ela tem um nó, para quem está escalando não tem nenhum problema. São várias motivações. As culturas antigas tinham motivação espiritual. A montanha era sagrada. Tem motivações científicas, motivações só do esporte, do desenvolvimento esportivo. Tem motivações espirituais de conhecer os seus limites, conhecer os seus medos, conhecer a si mesmo. E isso na escalada é muito bacana. Música Eu tenho um medo de altura assim, só que aqui você já está a 100 metros de altura. Então a drena é maior, porque você vai escalar uma aresta e quando a gente cai, a gente chama de vaca. Quando você toma uma vaca, você cai no nada. Então a drena é muito maior. Eu acredito que eu já fiz vias que me exigiram mais. Mas essa aqui toda vez que eu entro, sempre mexe muito assim. Mas hoje vamos brincar. A escalada é diversão. Se não está divertida, é porque não está valendo. Música Música Colecionador de lugares Apoio Prefeitura de Uberlândia por uma cidade educadora. Música